Tá, meu povo, é babado, viu? Olha só, antes do Ítalo sair pra praia com sua turma, veja só o que aconteceu, hein? Ele mostrou que a Doninha e o Té iriam fazer as coisas e iriam diminuir no castigo e mesma coisa com o Andinho. Olha só, a Doninha perguntou pra o Ítalo se depois que ela fazia as coisas junto com o Té, ela pode entrar na piscina e o Ítalo deixou. O Ítalo chamou o Andinho de Tubarão, babado, viu, meu povo? Júlia também vai pra praia com o Ítalo e sua turma e chegando lá na praia, olha só o que aconteceu. O Miguel foi para o mar com a Cat e a Camilinha ficou morrendo de ciúmes e olha só, ele tirou a cantilha e deu pra Júlia botar na mesa e a Camilinha ficou olhando com aquele olhar de deboche com a Cat e pro Miguel e pra Júlia. É babado, viu? Confira tudo direitinho aí e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Falou de praia ou, né, linda? Sim, meu amor, na poiva, na poiva tudo bem. Já chega, né? Já ventou e tem um... Tem um gosto diferente na poiva. Ai, meu filho, ontem, ó, saiu e deixou sozinha aqui na depressão. Sozinha, nem pra lembrar. Foi beber, curtir um pouquinho, né? É, curtir. Tá bom, Júlia. Na poiva, porque na poiva é melhor, nas tuas custas. Tu paga tudo, não é, Sérgio? Porque tu as custas é largas pra pessoas. Mas tu não é, Vag... Vagam, não passa roupa. Vem no carro comigo, Camilinha e Miguel. Chega, bora no carro comigo. Caixa 2, vai no carrinho popularzinho, né? Ai, ai, coisa boa. Olha, Júlia, faz teu irmão não, mulher. Tu dá acordo? Popular, mulher. Por que Deus? Eu quero andar de X6 e SW4, Corolla. Você tem dinheiro? Não, você não tem, você vai ficar. Tá bom, tá bom. Você não tem seu filho? Tem que ser babosa. Tá bom, ó. É paz, paz. Paz, né? Uma casinha. Não tem chakra não, não tem nada no teu, não. Ela compra as coisas, fica no nome dele, do pai dele, da mãe dela. Não tem nada. Tchau, meus lindos. Ó, aqui não tem câmera não, mas tem consciência, né? Não vai deixar o meu filho. Se eu engravidar, com o pé é sua, não é minha. Ô, meu filho. Tu tá rindo, né? É, foi demoral. Ó, o táxi tá chegando, fica aqui na cadeirinha aqui fora. Procura na boca. Porque tu tá com o ar, do nada ele some, ó. Prazer do banheiro, prazer do banheiro. Prazer do banheiro. Você quer consciência sem câmera? Com câmera já não tem, imagina sem. Nada a ver, já passou. Você é passado, agora a gente tem... Esse tentou e tu não mudou, vai. Ele cola nela. Então, amor, vai, quando você levantar, a casa vai ter um brinco. Não, não é a casa não. Eu quero que você esteja um brinco por dentro, por fora. Bora nisso, você tá ali na cadeira? Então, depois que eu arrumar, pode... Procurar o quê? Procurar o quê? Tem uma bolsa pra comprar suas pra limpar lá também. Que bolsa? Que tem o dinheiro em espécie, que não... Não, Débora, não tem dinheiro em espécie. Débora, resolve aqui esse problema. Resolvi, senta aqui, esperando o táxi ali, ó. Eu vou fazer uma trepadeira. É? É? Ó, a mulher tem uma boicina. Pode. Obrigado, meu amor. Ó, olha a tênis. Obrigada, sereia. Ainda bem que o tubarão já vai embora. Nada a ver, boy. Nada a ver, boy. Toda a vida era nada a ver, boy. Nada a ver, boy. Depois só o Checo Checo no banheiro na dispensa. E nada a ver, boy. Nada a ver, boy. A gente passa já pra ali buscar e trazer pra... Vai fazer faxina em quantas casas? Não, você também quer pagar com a raparinha, galera. Não. Não, você quer comprar o... É o quê? Ele quer comprar o... Ele quer comprar o... Ele quer comprar o... Lava pra retransferência. Ele quer ir pro cabaré comer tabaco. Olha. Entra vocês dois, vai. Se a faxina tiver mil graus... Mil graus. Rio, não vai valer pra você também, não. Você vai deixar pra comer um açaí. Aí eu vou amenizando no castigo. Mas tem que estar incrível. Obrigada. Tá? Eles estão em dois. Pronto. Eu disse também, né, não? Mas aqui é maior, né, não, ainda? Não tem lá. Aqui é bem maior. Aqui é bem maior. Mas vai valer pros dois. Eu vou passar lá. Mas tem que estar o grau absurdo. Não, vai dar o grau mais... Tem que estar o grau nível máximo. Depende da faxina. Posso ter uma alteração aí nesse castigo. Tenta ali, ó. Vai ser sal. Essa gíria vai ser sal. Então, bem-vindo. Lá tem câmera. Eu puxo. Vai dar certo. Tchau. Fica ali, Tubarão, ó. Tem a chinela? Tem a chinela. Não tem. Como é que tu não tem a chinela, Renata? Tu saiu daqui pra onde? Ficou lá em caixazinha. Ela tá com aquela mania de estar enjoando das coisas. Bota no saque do lixo, ninguém vê e vai-se embora. E ela diz que não tem mais nada. Escolta não. Tá indo por lixo mesmo as coisas. Não tem mais calcinha. Não tem mais biquíni. Tudo dos outros, ó. Dos outros, dos outros. Eita, menina. Peça emprestada ali a alguém. Vá. Já pedi a daninha. Diz que não tinha. Ninguém tem nada nessa casa? Não, minha filha. E tu, hein, mulher? Nunca é igual com todo mundo. Ela sempre atrasa alguma coisa. Nunca vi. Já vou ir nos carros impopulados de vocês, tá? Que menina é essa? É. É um outro nível. Ainda chegamos. Olha, dentro da pobre não, Deus do céu. Depois que ele voltou a beber, tem uma coisa, viu? Tá brincado, agora vocês tem que pegar tudo no draco. Não é o ano. E outra, ninguém vê comigo, diz mim, não, viu? Tá passando na cara que cuida? Não, é pra saber beber. Você tem que aprender comigo. Tu cuida de todos, né? Tu cuida de todos. E a energia, a vibe é outra. A vibe contagiana, é não? Isso é verdade. Vai, joga, joga, joga. Eu vim pra beber, curtir a brisa. Como é que curto? Cuidando dos meus filhos, os filhos dos outros. E se esse menino morrer afogado, a paixão não me pega? Ô, paixão, onde é que teu filho tá? Eu nem deixei, ó. Já tá ali, ó. Ele não é surfista? Ele não tá achando que tem uma branca imaginária, que ele quer pegar as ondas? Ketlin, pelo amor de Deus. Quer ter um aniversário daqui a uma semana, não faz marmota não, Ketlin. Ô, senhor. Tomar banho não, né? Se sujar, né? Se ele não vai com ela, é uma cara feia. Vai, ela me tá tomando banho de massa, ó, menina. Do irmão, que loucura é essa? Eita, limpíssimo. Olha aqui, segurar o primeiro, ele deu o segundo, a Júlia. Não, minha filha, não, minha filha, não, minha filha, tá repetindo, não. Não, gente, apague esses toques, apague, eu sou mulher machucioninha, eu quero não. Ela vai com medo de se envolver no relacionamento, os carregados derrubam a conta dela. Mas ela não gosta de machucar, tá, não, gosta não, gosta não. Eu nem machucar, não. Mas ela tem medo. Quando ela vai se envolvendo em um moído com o Camilo, ela diz, não, gente, eu tô brincando, eu tô brincando. Não, minha filha, eu também nem gosto de briga com ela, não. Com medo, né? Com medo de você, hein? Com medo de você, hein? Com medo de você, hein? Com a arrumação deles, ó. Vai sair tão limpinho daí. Chegou. Eita, menina. Pode pedir, amor, pode pedir. Ei, moça, eu quero uma picanha. Ei, moça, eu quero uma picanha daquela holandesa. Sabe nem o que é, mulher. Não existe. Eu vou querer um caranguejo, eu vou querer um sal. Então não sabe nem o gosto do caranguejo. Eu vou querer uma picanha, eu vou querer, deixa eu ver, tomara não. Tomara com muito de pó, eu já comi demais, minha vida inteira é ali, olha. É um suco de morango, com adoçante. Aqui tem o que é, gente que não quer tomar. Beijo, ó. Tua coquinha com o meu lado. Que tu, que tu, meu amor. Não sei nem o que é isso. Que isso é como, eu tenho dinheiro aí, baixa reta. Pronto, só isso mesmo, meu alvo. Muito obrigada. O pedido dela, você pode ignorar. Não ignorar não, meu alvo. Sua luta. Mais pra gente. Eu juro por Deus Que não teve localização e não teve nada Mas o lugar que eu vou é o mesmo Chegou a imundiça Bom dia A imundiça é segurança Bora, tira esses É eu Vamos chegando aí É caranguejo O caranguejo é seu, o caranguejo é meu Mulher, tu já comeu isso aqui? Não, amor Tu já sabe se tem alergia, tu tem cara que não come isso aqui não Eu morava na mesma rua que tu, tu lembra? Não, amor, não é porque é da mesma rua Arroz, feijão e cuscuz, sem outra corra não Deixa tu tá com invenção Eu vou comer aqui as suas canelinhas Ai, que delícia Não sabe, mulher Foi que eu perguntei o Mega Catlin Vai pra casa, viu? Qual foi esse Mega Catlin? Eu achei ele O que é que tá falando comigo? Fã, hein? Ei, segurança, tira aqui esse fã Que é biscoito das minhas pulas Tá, ok? Vai comer seu caranguejo Grave ele, me grave Para de me gravar Fecha isso, meu pouquinho Esse foi mais um vídeo aqui no canal Já se inscreva Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E deixe seu like E aí Tchau